O trabalho não para no mercado imobiliário, se você não trabalhar com as ferramentas certas, você vai trabalhar 0800 a vida inteira, então se você vai atender um cliente e você não fizer o procedimento correto, você vai trabalhar de graça, porque é o seguinte, não é honorário que você recebe, é comissão, negativo, é honorário que você recebe, tanto você corretor, quanto você gerente, quanto você coordenador, tanto você quanto gestor, diretor, dono, tudo é honorário, só que as pessoas pagam honorário de modelos diferentes, na advocacia é um valor, no ramo imobiliário é outro valor, e assim vai, as pessoas recebem outro valor, então o que eu digo para todo mundo que trabalha na área é que a gente receba honorário, independente da funcionalidade que você faz, o mecânico recebe honorário, e os honorários do mercânico é caro, qualquer coisa ali que ele vai fazer, o honorário dele é acima de 500%, mais de 20%, 30%, 50%, 100%, mais de 50%, então assim, todos vocês recebem honorário, a dica que eu digo para todos, no mercado imobiliário você tem que trabalhar 100% seguro, que senão você não faz o resultado, e tudo que você vai fazer no ramo imobiliário é drobado, se é um valor, as pessoas querem cobrar de você outro valor, então assim, vamos trabalhar firme, dedicar, para ter um resultado acima da média, e dizer para vocês que o mercado imobiliário não é um brinquedinho de sete chaves, você tem que trabalhar firme, senão não tem resultado, eu lembro bem, quando eu estava virando especialista no financiamento e bancário de crédito, poucos fazem, e poucos querem, porque o resultado você tem que trabalhar muito para ter pouco resultado, um contrato, por exemplo, demora seis meses, oito meses, para ficar pronto, então você tem que ser diferente no mercado de honorário, para você ter o seu resultado, estou aqui nesse loteamento, você que está com o nome do SPC, no Serasa, restrito, dívida na União, dívida no Estado, não declara o imposto, está com as contas bloqueadas, o lote aqui você pode comprar, você pagou a entrada entre 10 e 17 mil, dependendo do lote que você escolhe, você compra o seu lote, sem consulta SPC e Serasa, sem consulta Score, apenas tem que ter o dinheiro da entrada, se não tiver para pagar os honorários dos corretores, você não compra também não, e a gente pode flexibilizar o pagamento, cartão de crédito ou boleto bancário, mas porém, sempre tem que entrar, pelo menos no mínimo 50% da entrada, precisando do imóvel, fala com a gente, nós somos especialistas no loteamento também, gestor de algumas empresas.